Como é que ocorre esse processo de atribuição? Esse é o grande problema que nós enfrentamos hoje, porque os pais não dominam o nível de sinais e a criança não está recebendo o estímulo pela audição, ela deve receber pela questão visual. Mas você tem que ter essa criança que vai ter, muito possivelmente, uma atribuição cardíaca e também não vai ter a sua atribuição de acordo com a sua faixa etária. Então, ela pode ter essa atribuição tardia ou mesmo, dependendo, se ela não tiver acesso a língua de sinais, ela pode ter um baixo. Então, nós temos uma questão a levantar na educação de surdos. É importante que essa criança surda tenha acesso a língua de sinais precocemente com outras pessoas surdas, com professores surdos, que são soluções referenciais no processo de atribuição. E a escola inclusiva, em muitos casos, não proficia isso. Os professores são horríveis, que não sabem língua de sinais, se inserem em pé de língua de sinais, mas será que o intérprete solucionaria todos os problemas relativos a essa construção de atribuição de língua? Então, é preciso que a criança tenha garantia da sua atribuição para depois se inserida no processo de inclusão. Então, o que acontece é que ainda nós temos esses entrados no processo educacional, como a professora Cristina havia falado, na questão do apresado de L1 e de L2. Então, nós precisamos garantir, de fato, a língua de sinais para os estudos para que haja uma educação bilíngua. Porque o ensino de um português, se ele tem mais privilégio do que a língua de sinais e o processo de educação, então, não é importante que ele tenha acesso a língua de sinais e que ele esteja ali em um outro estudo. Então, os estudos estão lutando até hoje por esse propósito, por isso que os estudos lutam para essa educação bilíngua. Digo que é relevante a questão da educação da educação de sinais como primeira língua e o português como segunda língua, mas eu acho que é o privilégio da língua de sinais. Então, nós precisamos implementar, de fato, uma educação bilíngua, e não somente seriam os netos de salas de aula e achar que está dando conta desse processo educacional. Então, a língua está irrelevante para todos esses processos. Desculpe agrapar o livro rápido, o livro breve, mas...